Olá, boa noite! Boa noite, Lisão Zanotto aqui para falar como que você faz para parar de pensar no seu ex. Eu fiz essa pergunta essa semana na minha fanpage, aqui nessa fanpage. Então hoje eu tenho quase 90 mil seguidores nessa fanpage. E aí eu gosto, uma vez por semana eu coloco uma enquete de alguma coisa. Essa semana, na verdade, é, essa semana, a pergunta foi o que você faz para parar de pensar no seu ex? Tá aqui, foi essa pergunta aqui, tá vendo lá? O que você faz para parar de pensar no seu ex? Eu tive algumas respostas e resolvi fazer essa live para a gente comentar juntas essa resposta. Boa noite, sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui. A coisa que eu mais ouvi, tive umas respostas muito sensatas, né? Algumas pessoas falando do contato zero, que é uma das regras que as pessoas que fazem em alguns dos meus programas... Eu tenho dois programas online, um que chama SES Divórcio e outro que chama Separei e Agora. E dentro dos programas, uma das primeiras coisas que as meninas aprendem é a regra do contato zero. Tem, acho que, algum vídeo meu no YouTube também explicando o que é isso. Então muitas pessoas que seguem a minha fanpage também me seguem lá no YouTube e, por consequência, já tinham visto a regra do contato zero. Então muitas falam da regra do contato zero e é muito legal. Mas a grande maioria falam uma coisa que eu vim fazer essa live para a gente falar sobre isso. Você pode até procurar essa enquete aí na timeline da minha fanpage. E aí uma coisa que eu ouvi muito, que eu li muito, não ouvi, que eu li muito é... Eu penso em alguma coisa muito ruim que eu vivi com ele. Eu penso nas piores coisas que ele fazia comigo. Eu lembro dos piores momentos que eu vivi com ele, para eu sentir raiva e parar de pensar nele. E aí a gente vai falar de duas coisas bem interessantes. Primeiro, existem duas maneiras de você estar conectada a uma pessoa. Ou é pelo amor ou é pela dor, pela raiva, pelo ódio. Das duas maneiras você está colada a essa pessoa. Tanto pelo amor quanto pelo ódio. O oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Quando você se torna indiferente a alguém, aí sim você não ama mais essa pessoa. Mas não é odiando essa pessoa ou lembrando dos momentos ruins que você viveu ao lado dessa pessoa, que você vai esquecer. Muito pelo contrário. Então eu vou te provar como não é pensando nas coisas ruins que você vai esquecer. Pensando nas coisas ruins que essa pessoa te fez, nos momentos tristes que você viveu ao lado dessa pessoa, você ainda assim está pensando nessa pessoa. Você ainda assim está alimentando esse tipo de pensamento. Ainda assim você está alimentando o contato, a lembrança. Você não está desfazendo, você continua fortalecendo esse vínculo. Ok? Todo mundo comigo, coloca um sim aí para eu ter clareza se vocês estão me acompanhando e estão entendendo o que eu estou falando. Coloca eu, 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 eu. E aí eu já sei que vocês estão entendendo e a gente vai para a segunda parte. Então vamos lá. Recapitulando. Eu fiz uma enquete essa semana na minha fanpage. Oi, Kitty. Beijo. Fiz uma enquete na minha fanpage perguntando como que você faz para parar de pensar no seu ex e me surpreendeu as respostas das pessoas falando que lembravam de algo muito ruim que viveu ao lado da pessoa. Lembravam, tentavam, ficavam se lembrando de coisas ruins que viveram, que essa pessoa fez para ela. E aí eu falei para você que o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Enquanto você está pensando nessa pessoa, mesmo nas coisas ruins que você viveu, ainda assim você está alimentando e fortalecendo essas lembranças. Quer ver? Se eu falar para você assim, não pensa num elefante pink dançando balé na sua sala agora. Não pensa. O que vai acontecer? É inevitável. A imagem do elefante pink dançando balé na sua sala vai vir na sua mente. Mesmo eu dando o comando do não pense. O nosso cérebro, ele não entende o não. Ele não entende o que você... Se você pensa em alguma coisa, eu não quero que isso aconteça. Ele só entende o isso aconteça. Ele só pega essa parte. Ele não entende o não. Ele só entende o pensamento, a imagem. Então, o que acontece? Quando você quer parar de pensar no teu ex-companheiro, ou se tem algum homem aí me assistindo e quer parar de pensar na sua ex-companheira, lembrando de coisas ruins que você viveu ao lado dessa pessoa, não é assim que você vai parar de pensar. Não é assim que você vai esquecer. Ainda assim, você vai estar fortalecendo essa memória. Você vai estar fortalecendo esse vínculo. Então tá, Lisanda. Então, como que faz para parar de pensar num ex-companheiro? Como que faz para esquecer um grande amor? Como que a gente faz para a gente deixar de pensar numa pessoa que a gente não tem mais ao nosso lado? Eu costumo falar que a gente não esquece um grande amor. A gente ressignifica. Ok? O que é isso? Você vai ressignificar, você não vai pensar nas coisas que você viveu ao lado dessa pessoa e que te deixaram triste ou com raiva. Você vai começar a criar novas memórias. A partir de agora, você vai fazer novas sinapses. Você vai substituir as memórias do seu passado com essa pessoa. Memórias boas ou memórias ruins. Mas que nesse momento, essas memórias não te fazem bem. Porque tem o seguinte. Você pode estar lembrando das coisas que você sente raiva. E aí você sente raiva e não se sente bem. E você pode ter lembrança das coisas que você era feliz. Que você... Lembranças boas que você viveu, mas que te dão saudade. E que te deixam deprimida. Que te fazem se sentir sozinha. E aí te fazem, nesse momento, sentir mal. Apesar de ter sido bons momentos. Você se sente mal porque você não tem mais isso. Então, o que você vai fazer para você se libertar dessas lembranças, dessas memórias e parar de pensar? Você vai criar novas memórias. Criando novas memórias. Você vai fazer novas sinapses no teu sistema nervoso. Você vai criando novas referências. Então, para começar, você tira todas as lembranças que você tem dentro de casa. Que te lembram a pessoa. Você para de fazer caminhos que te lembram. Então, você vai trabalhar todo dia por um caminho que você ia com essa pessoa. E aí você passa na padaria. Na frente da padaria onde vocês tomavam café. Juntos aos sábados de manhã. Então, essa lembrança te faz mal. Porque nesse momento, pá! Já te dá aquela saudade. Pronto. Já começa o seu dia mal. Porque tu já lembra disso. Então, muda o caminho. Você tem que fazer novos caminhos. Você tem que criar novas memórias. Criar, a partir de agora, as suas memórias. Dos seus momentos. Onde você vai estar inteira e feliz com você. Ok? Você vai despertar novas paixões. Ou ainda, você vai tentar resgatar coisas que você gostava de fazer antes de ter entrado nesse relacionamento. E por conta desse relacionamento, você abriu mão. Esse é um jeito também de você criar novas memórias. Então, você vai, primeiro, limpar todas as lembranças que você tem em casa. Depois, você vai parar de fazer os mesmos caminhos que você fazia com essa pessoa. Ou ainda, frequentar os mesmos lugares. Então, na sexta-feira à noite, você sai com seus filhos para comer pizza. E você vai na pizzaria onde vocês iam juntos. E aí, fica aquela melancolia no ar, sabe? Fica aquele clima ruim. Que todo mundo se sente mal. Porque está no lugar onde vocês iam juntos. muda, começa a criar novas referências no mundo externo, para que você consiga criar novas memórias no seu mundo interno. Então, um grande amor, a gente não esquece. Seria muito bom se a gente tivesse um botão de aperta e deleta. Mas a gente não tem o botão de deleta. O que a gente tem é um jeito de ressignificar isso. Uma outra coisa que você vai fazer, e essa eu ensino, eu ensino muita coisa dentro do programa do SOS Divórcio, que é o Manual de Sobrevivência Após Separação. São os primeiros passos que você vai ter que dar quando você separa, ou quando você acaba um relacionamento, ou um noivado. O SOS, ele vai te, sabe? Quando você está lá no fundo do poço, ele vai te, ai, voltar a respirar, respirar, né? E aí, a partir daí, você consegue seguir o teu caminho. Mas quando você está lá no fundo do poço, você não consegue nem olhar, assim, para fora, para ver que existe luz, né? Depois de tanta dor. Porque nesse momento, se você separou há pouco tempo, ou às vezes, você separou há muito tempo. E nesse final de semana, eu estava num evento, no meu evento aqui das minhas alunas, e tinha uma pessoa que tinha separado há 18 anos, e ainda sofria, e ainda está brigando para achar uma luz no fim do túnel, e agora, finalmente, ela conseguiu se libertar dessa dor, depois que ela passou pelo programa. Então, dentro do SOS Divórcio, que é o Manual de Sobrevivência Após Separação, que são ali os primeiros passos para você voltar à vida, E ainda, eu falo bastante sobre isso, né? De como que você começa a criar novas conexões neuronais, como você começa a criar novas memórias. E uma outra dica, é você, um outro exercício que a gente também trabalha dentro do SOS Divórcio, e você pode fazer ele aí, agora, ou hoje, depois que você desligar, é tentar escrever três coisas positivas que essa separação te trouxe. É um jeito de você também começar a ressignificar isso. Porque você, nesse momento, talvez você só consiga olhar para as coisas ruins que tenham acontecido desde que você se separou. Mas, vamos combinar que algumas coisas positivas também aconteceram. Ou você conheceu uma pessoa bacana, assim, não para se relacionar. Ou você conheceu novos amigos, ou você trocou de emprego, ou você mudou de casa, ou você mudou de bairro, ou você viveu momentos que há muito tempo você não vivia. Por exemplo, uma coisa linda que eu vi essa semana, semana passada, na verdade, antes do evento. Uma aluna do SOS postou lá, que num sábado à tarde, ela estava limpando a casa dela, e colocou uma música. E aí, ela sentiu vontade de dançar, e aí a filha dela veio, e as duas começaram a dançar, e dançaram juntas. E ela disse que ela não lembrava qual teria sido a última vez que ela tinha dançado com a filha, ela não colocava música com o ex-marido dentro de casa, porque o marido não gostava de música alta, ele ficava incomodado. E aí, ela resolveu, bom, se a casa agora é minha, por que eu não posso escutar a música no volume que eu quero? E colocou a música, e dançou, e dançou com a filha, e ela disse que foi um dos momentos mais lindos que ela já viveu com a vida dela. Então, esse foi o momento que aconteceu, porque ela separou, e se permitiu viver isso, e deu vazão para esse momento, e se permitiu fazer uma coisa que ela gostava. Então, olha o que a Amanda colocou, o guarda-roupa todo para mim. É uma coisa positiva. Quando você começa a escolher olhar para isso, e fortalecer todas as coisas boas que te aconteceram, desde que você se separou, você começa a ressignificar, você para de alimentar essa dor, você para de fortalecer essa dor, você deixa de ser a vítima dessa história, você começa a escolher contar essa história com outro olhar, sobre uma nova perspectiva, você começa a dar os primeiros passos em busca da aceitação, porque a cura emocional, ela só vem depois da aceitação, não tem como você curar o teu coração, se você primeiro não aceita que isso aconteceu, do jeito que tinha que acontecer, porque senão teria acontecido diferente, ok? Você querer que tivesse acontecido diferente, é você querer brigar com a tua realidade, e nada vai fazer com que mude isso, ok? A Rose está falando que hoje ela cuida mais dela, a Sheila está falando que cada um tem o seu tempo, a Fê está falando que tem o chocolate todo meu, a cama é só para mim, são coisas boas, que só quem separa, ou só quem não está vivendo um relacionamento, experimenta, não é? Com o tempo vi que acabou o meu casamento, Luciane, mas ele não para de vir para a minha casa ver os filhos, e acha que a casa é dele. Vou te dar uma dica, tá, Lu? A gente trabalha um módulo desse, sobre filhos, né? Dentro do programa Separei Agora, que é um programa mais longo, de três meses e tal, e aí, esses limites, desse novo núcleo familiar, porque assim, tinha um núcleo familiar, a partir do momento que um sai, ou o marido, ou a mulher, fica um novo núcleo familiar, e aí, existem novas regras, e aí, se você não colocar, não impor os limites, para que essa nova, para que essa nova relação, né, se componha, é, assim, é complicado, né? Então, é claro que às vezes nem sempre é fácil, você precisa se reestruturar emocionalmente, você precisa ter clareza de quem você é, resgatar a tua, o teu poder aí, de mulher, de se colocar, para colocar esses limites. Nesse fim de semana, agora que aconteceu o evento aqui em Florianópolis, de alunas, tinha alunas que, já tinham feito programa no ano passado, então, estavam em um estágio diferente, de alunas que entraram na última turma agora, do Separei Agora. Por exemplo, uma que tinha entrado há pouco tempo, então, ainda estava, numa fase, assim, com a, de latência, né, da, das suas feridas, das suas dores, é, olha só, fazia cinco anos já, que ela tinha se separado, e o marido ainda tinha a chave, da casa, olha que doido isso, né, e, e ela contou isso, assim, muito fragilizada, né, assim, sem saber como fazer para mudar isso, porque, às vezes, a gente vem de relações, tão abusivas, tão abusivas, que a gente simplesmente, não tem, não, não existe, nessa relação, e aí, o casamento acaba, e você continua tomando essa postura, tá, não, não é uma coisa que você resolve assim, é uma coisa que você precisa se restabelecer, às vezes, você está tão judiada, às vezes, você está com a tua autoestima tão, tão doente, que você acha que, realmente, isso é o correto a fazer, né, então, é, a gente teve que fazer todo um trabalho com ela, de fortalecimento, do resgate, do, do, do poder pessoal dela, da mulher que ela é, e aos poucos, trabalhando as feridas emocionais dela, para que ela consiga, ocupar a posição dela, né, de agora, uma mulher separada, mãe do filho, dona daquela casa que ficou, e ele, e conseguir colocar limites para ele, né, a primeira coisa, é trocar a fechadura da chave, né, mas isso é uma coisa que, vai acontecendo, é, para algumas pessoas, é mais rápido, para outras pessoas, isso, demora mais tempo, porque tem a ver também, é, não só com esse momento, isso tem a ver com a tua infância, com o jeito que você foi criada, com a relação que você via do seu pai e da sua mãe dentro de casa, como que essa relação se estabelecia, a gente tende a repetir esses padrões, ok, então, às vezes, a gente tem que trabalhar com questões lá do nosso passado, para conseguir agora, é, se fortalecer, tá, opa, deixa eu ver aqui, cadê os comentários, então, mulher separada, não consigo me ver assim, Silvia Helena, tudo bem, querida, caramba, a gente tem 200, quase 240 pessoas aqui, a Karine tá falando, como esquecer se a sua filha, é a cara do pai, é, Karine, que bom que ela é a cara do pai, mas não esquece que ela é metade pai, metade mãe, né, a sua filha é a metade dos dois, sabe aquela coisa, de que, se tem uma verdade que é irrevogável, é, o que Deus uniu, ninguém separa, né, então, é, a sua filha é 50-50, e ela vai ser assim, pra sempre, e que bom, ela é fruto, desse amor que um dia existiu, o que você pode fazer, é honrar isso, né, não importa, que história de separação você tá vivendo, o pai dela, vai ser sempre o pai dela, e, nada que você faça, vai mudar isso, né, é, o que você pode fazer, é, toda vez que você olhar pra tua filha, e lembrar dele, de repente você fecha os teus olhos, e, primeiro, agradece a vida, por ter te dado a oportunidade, de viver essa história de amor com essa pessoa, ter te dado uma filha maravilhosa, né, mas que agora, apesar das lembranças boas, e da saudade que você tem desse relacionamento, você escolhe seguir em frente, livre dessas lembranças, dessa dor, dessa mágoa, desse ressentimento, esse é um exercício lindo, 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 e altamente poderoso, e eu já dei aqui nessa live, uns três exercícios, pra vocês fazerem, poderosíssimos, tá, é, ainda tenho muita raiva do meu ex-marido, Ana, o ideal é que você consiga se esvaziar dessa raiva, enquanto você está cheia dessa raiva, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, primeiro, quem está se intoxicando de emoções tóxicas, é você, ele continua, ele continua aí, lindo, leve e solto, né, enquanto você está cheia dessas emoções, você não consegue, dar espaço, pra novas coisas entrarem na sua vida, pra viver novas emoções, pra sentir novas emoções, então a coisa mais importante que você tem a fazer, é se esvaziar dessa raiva, ok? Oi Denise, de repente você chegou agora, e eu estava falando exatamente sobre isso, de repente vai ser interessante, a hora que eu acabar essa live, você voltar e assistir do começo, porque eu falo muita coisa relevante, de como que você faz pra esquecer, e como que você faz pra seguir em frente, e o SOS Divórcio, é o manual que eu criei, onde vai te dar o passo a passo, de como que você, assim, ai, volta a respirar, e ele te dá assim, uma luz no fim do túnel, de como que você faz, pra começar, a se reorganizar, a se reestruturar, do jeito certo, ok? a Marcieli diz isso todos os dias, aprendi que se cuidava da vida dele, não cuidava da minha, exatamente Carol, se você fica cuidando da vida dele, quem tá cuidando da sua vida, né? Esse é um dos grandes erros que a gente comete, quando a gente acaba um relacionamento, é ficar focada na vida do outro, se enxerguei agora, eu vou assistir o vídeo desde o início, isso Denise, assiste, porque a gente fala, exatamente eu falo sobre isso, o que que acontece, quando a gente fica, alimentando, achando que pra esquecer, a gente tem que odiar, né? E o oposto do amor, não é o ódio, né? Tanto pelo ódio, quanto pelo amor, a gente tá ligado a essa pessoa, do mesmo jeito, então assim, pra você deixar, pra você desvincular, desafetivar, né? Porque o afeto aí existe, tanto no amor, quanto na raiva, então pra você desafetivar, você precisa se sentir indiferente a essa pessoa, e pra que isso aconteça, existe um processo, primeiro você tem que passar pela aceitação, existe aí as fases do luto da separação, eu tenho um ebook também, que fala um pouco sobre isso, 5 passos pra você reconstruir a sua vida após a separação, é um ebook gratuito, você pode procurar ele aí, aqui na minha fanpage, deve ter algum lugar pra você baixar, Oi Priscila, a Simone tá falando que não consegue se livrar desse ódio, Simone, eu quero que você imagine esse ódio como um veneno letal, que tá te corroendo assim, por dentro, a todo momento que você alimenta ele, tá? O ódio, ele só afeta, ele só faz mal a pessoa que sente ele, tá? Ele não atinge mais ninguém, ele só faz mal a pessoa que sente ele, né? então o quanto antes procure se livrar dele, tá? Porque ele só tá prejudicando a sua vida, a do seu ex-companheiro, nem um pouco, nem um pouco, ok? A Jairdete, tá falando que já pensou em procurar um psicólogo, ótimo, né? Ótimo, é você procurar um psicólogo, um terapeuta, um programa, se você conhece o SOS Divórcio, depois eu vou colocar um link aqui, você pode assistir o meu vídeo, ver se o SOS Divórcio tem a ver com o que você tá procurando agora, mas o ideal é que você sim procure ajuda pra que você consiga curar apropriadamente essas feridas emocionais, né? Porque a pior coisa que tem é você querer seguir a tua vida em frente com as tuas feridas emocionais aí sangrando, aberta, latente. Oi, voltei, tocou aqui o telefone. Você não consegue se relacionar de novo, você não consegue viver por inteiro, você nem tá mais no teu passado, não consegue vislumbrar um futuro, e nem tá vivendo por inteiro o teu presente, né? Você fica num misto de depressão e nostalgia e melancolia pelo que você viveu, uma ansiedade, um medo e uma insegurança e completamente desconectado do teu presente, tá? Esses são os sintomas que você deve estar sentindo aí nesse momento, né? E que é uma pena, porque imagina você viver anos e anos e anos da tua vida assim, né? Totalmente desconectado do teu presente, totalmente desconectado do que a tua vida pode se tornar depois dessa separação, tá? Eu tenho certeza de que a dor de uma separação é só um ponto de partida pra melhor fase da sua vida, e eu vejo isso acontecendo nas centenas de alunas que passam pelos meus programas, então eu tenho certeza, eu afirmo com toda a minha verdade no meu coração, com tudo aquilo que eu acredito, de que sim, é possível, mas basta que você faça do jeito certo, né? que você não atropele as fases, que você não meta os pés pelas mãos, que você não cometa os erros que é muito fácil de a gente cometer, cair nas armadilhas que são muito fáceis de a gente cair, tá? Você sempre fala, você foi traída, mas eu traí, me arrependo muito, como que me prestei a esse papel que se feri e fui ferida? Adriana, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de se culpar, tá? O que aconteceu, aconteceu, né? Então, assim, procurar entender o que que te levou a fazer essas escolhas, né? Um jeito, o que que aconteceu, mas a primeira coisa, olhar pra isso sem julgamento, né? Você não precisa se julgar nessa hora, você não precisa falar que, é... você vale menos ou mais por causa dessa escolha, né? Foi uma escolha, agora você entender o que que tem por trás dela, o que que desencadeou essa escolha, é que vai levar você, primeiro, a aprender com isso, a crescer com isso, a se desenvolver com isso, e não repetir isso, se é uma coisa que não te fez bem, não repetir de novo, tá bom? Esse é o mais importante, Adriana, mas não se julgar, sem julgamento, tá? A Rô tá falando que já tá dois anos separada, e... como que você tá agora, Rô? Fala aí pra gente, como é que você tá se sentindo? Olha só, eu acabei de ler aqui, alguém que falou o seguinte, a Lu, Luciane Barbosa, 39 anos, será que ainda tem chance de encontrar alguém pra me fazer feliz? Lu, eu vou dar mais um exemplo da magia que foi esse fim de semana lá no evento ao vivo das alunas dos meus programas, tinha algumas pessoas acima dos 50 anos, e uma delas tinha, vai fazer 65 anos, agora, ela foi casada 42 anos, eu acho, com o mesmo homem, ela só tinha tido um homem a vida inteira, até que ela descobriu uma traição de mais de 5 anos, né, esse marido que tava 40 anos com ela, já tava com uma outra família estabelecida, e ela não aceitou essa condição e se separou, é claro que depois de tantos anos, vivendo ao lado da mesma pessoa, ela se desestruturou completamente, isso já aos 64 anos, 63, eu acho que ela separou, você tem 39, imagina ela passar por isso com 60 e mais de 60 anos, né, o quanto deve ser frustrante, assustador, o quanto que ela ficou insegura, o quanto que ela acreditou que nunca mais seria possível ela viver um grande amor, ou encontrar um companheiro, né, e aí foi muito legal porque ela é aluna do programa, acho que de uma turma do final do ano passado, e ela passou pelo programa, e aí lá no evento ela contou a transformação e tudo que aconteceu, né, mas o mais importante é que ela tinha conhecido alguém, e ela tava muito feliz, né, e, enfim, foi lindo, assim, a partilha dela, a história dela, e o quanto foi importante, Luciane, ela não desistir dela, ela não deixar de acreditar que não é porque ela tinha mais de 60 anos e tinha sido traída, e para lá, para lá, ela não quis acreditar nessa história, né, ela quis construir uma nova história mesmo depois dos 63 anos, né, e é isso que eu peço pra você, né, não deixa de acreditar, né, queira construir a tua história aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, não desista de ser feliz jamais, tá, é, como que você vai fazer isso? Procurando ajuda, buscando pessoas que te inspirem, que te ajudem a se fortalecer, que te ajudem a curar tuas feridas emocionais, busque, 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 sabe, se você não tem recursos próprios, e a grande maioria de nós não temos, eu passei por uma separação, e eu só consegui me reestruturar, me reerguer, e me curar emocionalmente pra viver o meu segundo casamento, porque eu fui buscar uma terapia e fiquei mais de um ano na terapia, né, então, era o recurso que eu tinha, né, naquela época, naquela época não existia nenhum programa online, não existia nenhum outro de recursos naquele momento, ou eu desconhecia, né, então, ninguém tem habilidade emocional pra lidar com esse momento, ninguém sabe o que fazer quando é rejeitada por alguém que ama, ou quando é traída, ou alguém te ensinou quando você era criança, falou, olha, se prepare, porque um dia você vai casar, pode ser que você seja traída, pode ser que teu marido te trate mal, pode ser, não, muito pelo contrário, né, a única coisa que sempre falaram pra gente, é que a gente ia encontrar um príncipe encantado e ia viver feliz para sempre, só que não é bem assim que acontece, não é? E aí sim, talvez a gente precise de ajuda, a gente precise aprender a desenvolver as habilidades emocionais, sociais, que a gente precisa nesse momento pra aprender a lidar com toda essa dor, com toda essa perda, com todo esse trauma que pode ser o fim de um relacionamento amoroso. Rosângela, eu vou colocar aqui o link do manual de sobrevivência, que é o SOS Divórcio, pra vocês darem uma olhada depois da live, que é hora que acabar, eu coloco, mas é só você entrar no www.sosdivorcio.com.br barra vamos juntas, mas eu coloco quando acabar, pode deixar. A Ju tá falando que não tava preparada pra ser abandonada, Ju, quem é preparada pra ser abandonada? Ninguém, não é? Ninguém é preparada. E é devastador isso, e assim, gente, tem pessoas que pensam em desistir da própria vida, né? Eu recebo mais ou menos em média, assim, de 600 a mil e-mails por semana de pessoas me contando das suas dores, das suas histórias, e dentre esses centenas de e-mails, um ou dois e-mails por semana são de pessoas pensando, falando, que não aguentam mais, que querem desistir da própria vida porque não aguentam mais sofrer. É muito triste ler esses e-mails, é muito triste ver as pessoas chegarem nesse momento de querer desistir, mas eu tenho certeza que é essa falta de habilidade mesmo, de ninguém preparar a gente pra viver momentos assim, ninguém ensina na escola o que você faz quando você sente raiva, ninguém te ensina na escola o que você faz quando você sente ressentimento, mágoa, inveja, ninguém nos ensina isso, porque a gente aprende na escola milhões de coisas, mas a gente não tem uma educação emocional, ok? Então, quando acontece uma coisa dessa, é como se a gente perdesse as nossas estruturas emocionais, a gente não sabe o que fazer, a gente fica completamente perdida. Sua linda, que Deus te abençoe, eu pensei em entregar as crianças e me afundar, olha isso, Marcele, que bom que você tá aqui, viu? Que bom, que bom, que bom, que bom que você tá aqui, que bom que você não desistiu, que bom que você não entregou teus filhos, assim, não desiste, sabe? Não deixa de acreditar, busca ajuda, busca pessoas que te inspirem, faz o que você puder, mas não desiste de ser feliz, sabe? Porque se você conseguir transformar essa dor que você tá sentindo em algo positivo, você vai ver o quanto que a vida pode ser generosa e linda depois que você superar isso, e assim, e tem uma coisa que eu falo muito pras minhas alunas, é, a gente tem que entender e compreender e ter a consciência de que a vida não acontece contra nós, a vida acontece por nós, então Marcele, tudo que tá acontecendo na tua vida de ruim, é pra que você evolua, é pra que você aprenda, é pra que você se desenvolva como pessoa, como alma, como ser que existe nesse planeta, nesse momento, e nada acontece contra nós, ok? Tudo acontece para nós, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, então assim, se você conseguir virar essa chave, transformar tudo isso de ruim que tá acontecendo na tua vida, eu falo sempre, é feio falar, mas eu vou falar, mas se a gente conseguir transformar toda a merda que acontece na nossa vida em adubo, né, para que a gente consiga, sabe, plantar coisas lindas, olha quanta coisa pode florescer dessa história, né, então a chave é essa, é aprender como que você vai transformar toda a caca que acontece na sua vida em adubo, em estume, sabe, que vá fortalecer a terra e que vá florescer assim, né, em coisas boas, positivas, grandiosas para a tua vida, sabe, porque ninguém passa por um sofrimento desse à toa, não é? Então, minha querida, Marciele, que bom que você tá aqui, que bom que você não desistiu, ok, tô assim, muito feliz de ver você aqui, não, 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 não desiste nunca, nunca mesmo, o manual serve para términos de namoro também ou só casamento? Também, Sheila, tem pessoas que terminam, não importa se você, qual é o status civil, né, o que importa é o quanto você tá sofrendo, então se você precisa fazer, né, desafetar dessa pessoa, desvincular dessa pessoa para seguir a tua vida, o manual pode, pode ser um caminho sim, tá? por que pra ele é tão fácil, parece que não tem sentimento algum, obrigada de coração linda, que bom que você tá aqui e parabéns pela coragem de se expor, né, não é fácil vir aqui e falar uma coisa dessa publicamente, né, quando a gente tem 54 anos fazer o que? Cris, eu acabei de falar isso, volto um pouco nessa live para ver o que eu falei sobre, sobre essa coisa de você se separar depois dos 50, depois dos 60, eu acabei de contar essa história aqui, Liz, ando me sentindo tão linda e charmosa que às vezes se está ridículo, que nada, Érica, aproveita, porque você deve ser muito linda e charmosa mesmo, aproveita, floresça, Lê, que bom que você gosta das minhas lives, Silvia, primeiro, assim, se você se ver uma pessoa velha e falar que você tá velha, com certeza é isso que as pessoas vão, é isso que você vai externalizar, né, então assim, você tá passando por um processo de vida onde todo mundo vai passar, então hoje eu tenho 40, mas daqui a 16 anos eu espero ter 56, né, então para de achar o que é ruim ter 56 e honra a tua vida, né, honra você se olhar no espelho e falar, caramba, eu tenho 56 anos e tô aqui saudável, apesar de estar passando por momentos difíceis, apesar de estar passando por momentos que eu não gostaria de estar, mas eu tô e eu escolho todos os dias fazer uma vida diferente, fazer uma vida incrível, é, e é uma escolha, tá, então para de falar que você tá muito velha, para de falar que isso, para, 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 não alimenta isso, alimenta o que te fortalece, ok? Lembra sempre que a gente vive no nível do que sai da nossa boca, né, então se da sua boca sai coisas negativas, você tá vivendo nesse nível de vibração, a gente vive no nível do que sai da nossa boca e do nosso coração, tá, então presta atenção nisso, ok Silvia? Então é isso, minhas queridas, caramba, já falei, hein, quanto tempo eu tô aqui, já perdi até a noção do tempo, 40 minutos que nós estamos nessa live, ô louco, me empolguei aqui com vocês, é, mas a ideia da live de hoje foi baseada na enquete, então vamos lá, se você quer conhecer o manual, o SOS Divórcio, depois eu vou colocar o link aqui embaixo, você pode conhecer o SOS Divórcio, quem sabe ele pode te ajudar, ver lá os módulos, se você se identifica, ainda assim você pode experimentar ele, tá, você se inscreve e experimenta por 30 dias, se você não gostar você pode devolver, é reboçado a 100%, então vale a pena, você pode pagar pra ver se é bom pra você, é, segunda coisa, se você chegou agora, volta pra assistir essa live que foi muito legal, a gente falou como que a gente para de pensar no nosso ex e muitas coisas mais lindas e ricas e eu passei, eu não tinha nem planejado, mas acabou que eu passei três exercícios poderosos pra esse momento da tua vida, então volta lá e assiste que é muito importante, tá, é, Marciele, faz, faz porque vai te fortalecer, viu, e sem falar que a gente tem numa comunidade um grupo de alunas do SOS, um grupo fechado de alunas do SOS no Facebook, onde a gente interage, compartilha, se fortalece, é muito legal, viu, se você quer assistir mais meus vídeos, tem o meu canal do YouTube, se você quer ler meus artigos, tem o meu blog, lisandrasanuto.com, se você quer se inscrever em alguns dos meus programas, eu vou colocar o link aqui agora, do programa que tá com as inscrições abertas, que é o SOS Divórcio, Manual de Sobrevivência, Pós-Separação, que é lindo, que é incrível, e a Cris tá falando que é ótimo, obrigada a vocês, e eu quero pedir uma coisa antes de a gente encerrar, é, pra você compartilhar essa live, tá, se você compartilhar essa live, talvez outras pessoas que também estejam passando por um momento parecido com o seu, possam conhecer o meu trabalho, possam ouvir alguma coisa aqui que possa começar a curar aí o coraçãozinho delas, tá bom? A Nicole falou, Liz, você me dá uma luz, que bom, que bom, Rô, é, qual você faz primeiro? Dependendo qual é o estágio da separação que você tá, tá? Separei agora, já fechou? Separei agora, fechou uma outra turma, agora vai abrir uma nova turma, tá? Daqui umas semanas, mas fiquem ligadas aí que vocês vão ver aqui na minha timeline quando vai abrir a próxima turma. eu tô agora abrindo turmas menores pra acompanhar, então são poucas vagas em cada turma que eu abro, tá? Então fica ligada porque assim que abrir você consegue reservar a tua vaga, tá? Então agora você pode se inscrever no SOS Divórcio assim que acabar essa live, daqui a dois minutos, eu vou colocar o link aqui embaixo pra você ir lá, se inscrever e entrar na comunidade de alunas e começar hoje mesmo o módulo 1, tá? Tá bom, Marciele? Um beijo no coração. Eu adorei, 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 se vocês puderem me dar muitos corações porque eu adoro ver os corações aqui de vocês pulando na tela. Adorei o nosso papo de hoje, adorei que as meninas, quem veio do WhatsApp aí coloca eu, porque hoje eu avisei lá no WhatsApp que eu ia vir fazer a live às nove. Coloca eu aí pra eu saber quem foi avisada no WhatsApp, eu, se você foi, porque eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp também, que de vez em quando eu mando conteúdo, mando áudio, mando aula e aí hoje eu avisei, meninas, às nove horas tem live, a Isabela tava lá, ah, que legal, Isabela, que legal, a Marcia também, ah, Marcia, beijo, Marciele, Rose, um beijo pra você, eu, que legal, Nelci, que você veio, legal, seu sobrenome é esperança, obrigada. Então é isso, obrigado pelos corações, são lindos esses corações, que bom que você gosta dos meus artigos, você nunca recebeu o WhatsApp? Como assim? Então você não deve ter cadastrado o número certo, tá? Às vezes, o que acontece também, eu tenho quase 10 mil números cadastrados na minha lista de transmissão do WhatsApp, e aí, às vezes, o WhatsApp pode não entregar pra todo mundo ou pode dar algum erro, tá? Legal. Eu vou colocar aqui o número pra vocês adicionarem também, ok? Então beijo no coração, e quem sabe hoje é quinta, de repente sábado ou domingo eu volto pra gente falar sobre outra coisa, pra falar sobre algum outro assunto, sempre vinculado a recomeço, a vida, a felicidade, a leveza, equilíbrio, cura, amor, esperança, todas essas coisas de... todas essas coisas de bom que a vida tem pra nos oferecer, basta que a gente olhe pra isso, escolha e co-cria a nossa realidade com muita consciência e com muita persistência, né? Então um beijo pra vocês, um beijo, uma boa noite de sono e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, obrigada, obrigada pela presença de vocês, tchau, tchau, obrigada pelos corações, eu adoro ver esses corações. Vou tentar tirar uma foto aqui depois, tá cheio de coração na minha tela. Cheio, 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 cheio. Vamos ver se eu consigo tirar. Tirei todos os corações, tirei, tirei com todos os milhões de corações aqui. Depois eu vou postar pra vocês verem essa tela cheia de coração, tá bom? Obrigada pelos corações. Tchau, tchau.